Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou a criadora do canal e há alguns anos eu venho trabalhando aqui no YouTube e hoje eu vim contar para vocês a minha história que eu estou passando desde o início. Para quem acompanha o meu canal, para quem gosta de mim, não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo até o final sem chorar, mas eu peço a compreensão de todas vocês, porque quando eu começar a contar, eu tenho certeza que muitas que são mães vão entender o meu sentimento, tá bom? Gente, para quem está acompanhando o meu canal, no dia das mães do ano passado, eu descobri a minha gestação do meu filho, né? E desde o início foi uma gravidez muito complicada, porque eu tive descolamento ovular, para quem não sabe descolamento ovular, ele requer repouso absoluto. Eu parei toda a minha vida para ter esse filho, graças a Deus a gente conseguiu. Eu fazia ultrassom pessoal, de 10 em 10 dias, todas pelo particular. E aqui onde eu moro, em Santa Catarina, é muito caro. Todas as ultrassons, o neném estava bem. A última ultrassom que eu fiz foi com 30 semanas, que foi a morfológica do segundo trimestre. Estava tudo bem, bem formadinho, tudo correto. E quando eu fiz 35 semanas, eu refiz um ultrassom de rotina. Nessa ultrassom de rotina, foi eu, meu esposo, minhas filhas, fazer essa ultrassom. E quando a gente estava lá fazendo essa ultrassom, o médico detectou uma imagem sísmica, né? Na cabeça do neném. A princípio, a gente não sabia ao certo o que era, né? E eu estava fazendo pré-natal já de alto risco aqui em São Francisco do Sul. Tive que ir a Joinville, fazer pra lá, né? Meu pré-natal, porque lá tem mais recurso. Tivemos que adiantar a data do parto, né? Que seria dia 13 de janeiro, a data prevista pro dia 20 de dezembro. Consegui, graças a Deus, adiantar as encomendas que eu tinha pra entregar em dezembro, mesmo com a cabeça sem estar muito boa, preocupada, como mãe, né? No que poderia acontecer. Fizemos a cesárea. E assim que a gente fez a cesárea, a gente já ficou esperando o médico pra fazer a ultrassom do neném. Por quê, Lala? Porque, gente, nessa ultrassom que eu fiz de 35 semanas, apareceu a imagem cística. O que que essa imagem quer dizer? Que o neném estava com uma pequena bolinha de aproximadamente 3 centímetros na cavidade cerebral. Então, quando ele nasceu, a gente fez a ultrassom da cabecinha dele. E nessa ultrassom apareceu novamente essa imagem. De lá pra cá, pessoal, a minha vida tem sido hospital, atrás do hospital. Eu moro em São Francisco do Sul. Eu não tenho cabeça mais pra nada. É, ontem, a gente teve a consulta com o neurocirurgião. Meu neném só tem 25 dias de vida hoje. E pra uma mãe, é muito doido. Vocês não sabem como é doido. Você levar teu neném de 20 e poucos dias pra dentro de um hospital infantil. Pra ser acompanhado por neuropediatra, neurocirurgião. E ontem veio a notícia mais triste que eu poderia receber. Ontem a gente foi pra Joinville cedinho. E tivemos a consulta com o neurocirurgião. Ele falou que realmente tá lá essa bolinha. Essa bolinha, ela tá evoluindo. E essa bolinha, gente, ele não sabe se é um cisto ou é um tumor. E essa bolinha tá evoluindo. Ela não tá regredindo. E como ele é muito jovem, A gente não pode, por enquanto, ainda ter um posicionamento do que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma cirurgia agora. Se a gente vai fazer uma drenagem. Se a gente pode esperar. A gente não sabe de nada. Tudo tá dependendo de um exame. E esse exame, pessoal, chama-se ressonância magnética. Esse exame, gente, é feito em pessoas com mais idade. E não com 25 dias. Tem várias clínicas em Joinville. Eu liguei pra todas. E apenas uma aceitou fazer o exame. Devido à idade dele. Ele é muito jovem. Ele tem 25 dias hoje, sábado. Ele tá com 25 dias de nascido. Então, a gente tá precisando muito, muito mesmo da ajuda de vocês hoje. Por quê, gente? Pela fila do SUS, o prazo mínimo de espera pra fazer esse exame é de dois anos. Gente, ele não tem esse tempo. Eu não tenho mais esse tempo pra esperar dois anos pra fazer esse exame de ressonância magnética nele. E por que que eu tô gravando esse vídeo hoje pra vocês? Porque, gente, é um exame muito caro. E quando eu falo pra vocês que é muito caro, é porque é caro. Então, eu venho aqui hoje com a cara lavada, com a alma destruída, com o coração partido como mãe. Pedir a ajuda de vocês em oração, principalmente por ele. E também pedir a ajuda de vocês que podem estar me ajudando a conseguir levantar esse valor pra esse exame ser feito no máximo semana que vem. Aqui no canal, a gente soma hoje 161 mil inscritos. Se pelo menos mil pessoas doar um real, a gente já consegue o valor pra fazer esse exame. Chama-se ressonância magnética craniana. E a gente já tá com a consulta agendada. Eu consegui agendar nessa única clínica que se propôs a aceitar fazer o exame nele. Então, assim, hoje eu venho aqui pedir de coração pra você que tá vendo esse vídeo. Se você puder me ajudar. Gente, se cada um dar um real, a gente alcançar a meta do valor desse exame, vai ser maravilhoso. Porque tudo tá dependendo desse exame. Tudo, gente. Pra mim, voltar pra consulta de retorno com o médico cirurgião, eu preciso estar com esse exame em mãos. E se a gente for esperar pelo SUS, isso vai levar em torno de dois anos. E a gente não tem tempo pra esperar. Já, como o médico mesmo falou, quanto mais rápido esse exame for feito, melhor vai ser o diagnóstico. Se a gente vai poder esperar, se ele vai fazer uma drenagem no cérebrozinho do neném. Ou se vai ser feito uma cirurgia. E com esse resultado, ele vai poder ter a certeza do que tá acontecendo. Se é um cisto mesmo ou se é um tumor. A gente só tem a certeza que tá lá, né? Tá no cérebro dele, bem no meio. Porque o cérebro, ele é igual a laranja, né? O lado direito e o lado esquerdo. A bolinha, gente, ela tá bem no centro. Ela não tá aqui na superfície. Ela tá dentro das duas camadas do cérebro. Então, hoje eu venho aqui pedir a ajuda de vocês. Eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo, o meu contato, tá? Pra quem quiser conversar comigo sobre isso. Ah, mas como que isso aconteceu? Gente, nenhum médico sabe explicar. Porque não foi má formação, tá? Até a 30 semanas da gestação não existia cisto, não existia imagem, não existia nódulo, não existia nada. Esse problema apareceu entre a 30 semanas até a 35, que foi quando eu descobri. Tá? Então, não tá sendo fácil, pessoal. Ele requer muita atenção. A gente não pode deixar ele chorar, de se forçar muito. Tem que cuidar, tem que ficar de olho pra ver se não vai acontecer nada. É igual o médico falou que pode ser que ele venha a ter convulsão ou algo do tipo. Se tiver, tem que sair correndo pra Joinville. Então, assim, a minha vida tá simplesmente de pernas pro ar. E hoje, como mãe, eu venho pedir ajuda de vocês, por favor. Quem poder me ajudar, me ajude. Porque eu não quero perder meu filho. Vocês não sabem a dor que eu tô sentindo, pessoal. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão me julgar. Que vão falar, ah, mas você é youtuber, você ganha bem. Gente, youtuber é só fama. É só fama. Quando você precisa, realmente, você vê quem que tá do seu lado. Você pode ter milhões de seguidores, milhões de inscritos. Poucas pessoas estão aqui porque gostam da gente. Estão aqui porque respeitam o nosso trabalho. Muita gente tá aqui só pra questionar. Então, pra essas pessoas que gostam de mim, eu peço pra você, me ajude. Gente, qualquer valor já ajuda. Desde 50 centavos que você fizer Pix, a gente vai juntar esse valor. Eu tô fazendo também uma ação no meu WhatsApp. E a gente tá correndo atrás. Hoje é sábado. Pra, no máximo, até semana que vem. A gente conseguir fazer essa ressonância magnética craniana nele. Eu tenho certeza que com esse exame, a gente vai poder chegar a um diagnóstico mais claro. Porque é um exame muito complexo. Que dá pra ver tudo. A gente vai conseguir saber certinho. Se é cisto, se é tumor, se é operável, se pode esperar mais um pouco. Até ele ficar mais velho um pouquinho pra fazer a cirurgia. Mas tudo tá dependendo do exame. Então, assim. Se você tá vendo esse vídeo. Se você sentiu no seu coração em me ajudar. O meu contato tá na descrição do vídeo. A chave Pix também tá na descrição do vídeo. Qualquer valor, gente, que vocês fizerem. A gente tá agradecendo já de antemão. E eu não queria tá gravando esse vídeo pra vocês. Realmente eu não queria. Desde que ele nasceu, há 25 dias. Eu venho postergando. Comentar com vocês o que tá acontecendo. Algumas amigas minhas sabem. Mas, assim. Eu achava que eu ia conseguir realizar tudo. Sem precisar usar a minha imagem aqui no canal. Sem precisar vir aqui pedir ajuda de vocês. Por não ter só pessoas que gostam de mim. Por ter pessoas que estão aqui. Pra depois sair certos tipos de comentário. Então, eu vim postergando. Mas, ontem foi a gota d'água, né? Quando o médico chegou pra mim e falou. Mãe, tem que ser feito. E eu liguei mais de 10 clínicas, pessoal. E só uma aceitou. E não é um valor baixo, gente. É quase mil reais esse exame. É quase mil reais. E pra pessoa, quando não tem agora. Porque mal eu tô conseguindo trabalhar. O meu esposo trabalha como Uber. Então, quem conhece, quem trabalha com Uber. Sabe que é bem puxado. Não tem uma geração de renda muito alta. E a gente precisa urgentemente fazer esse exame. Pra que a gente chegue num diagnóstico o mais rápido possível. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Te desejando. Excelente dia. Excelente vida. Peço perdão. Tá, gente? A todas. Mas, eu não sabia mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu só sei que eu tô pedindo a Deus todos os dias. Pra que tudo isso se resolva da melhor forma possível. E que meu filho fique bem. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Grande beijo. Meu contato tá na descrição do vídeo aí pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.